Tava boladão De quebras no baile Tomando um escão Cheio de maldade Avistei um bonde De mina preparada As nefeita mais top De todas quebrada Disse que tava solteira A procura de sexo Ela encostou no bonde certo, hein Tava procura de sexo Pra ela eu dei uma aula Levei ela pro beco Foi várias, 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 várias Tava procura de sexo Pra ela eu dei uma aula Levei ela pro beco Foi várias, 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 várias Atrevida no caô Ela quer mexer com a bunda Ela tá doida no baile Piranha, atura ou suta Vai, fode com a buceta No peru que te machuca Vai, fode com a buceta No peru que te machuca Mas topa tudo É sem frescura Passa a língua na cabeça Empina o cu que eu empurro tudo Passa, 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 passa Passa a língua na cabeça Empina o cu que eu empurro tudo Tava procura de sexo Pra ela eu dei uma aula Levei ela pro beco Foi várias, piroca Tava procura de sexo Pra ela eu dei uma aula Levei ela pro beco Foi várias, piroca Vem moleque, esse é o pique Putaria pra gostosa Suga, suga, suga Que é piro que você gosta Suga, suga, suga Que é piro que você gosta Suga, suga, suga Que é piro que você gosta É piro que você gosta É o T.S, tá? Tava boladão De quebras no baile Tomando um escão Cheio de maldade Avistei um bonde De mina preparada As nifita mais top De todas quebrada Disse que tava solteira A procura de sexo Ela encostou no bonde certo, hein Tava procura de sexo Pra ela eu dei uma aula Levei ela pro beco Foi várias, 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 várias Pirocada Tava procura de sexo Pra ela eu dei uma aula Levei ela pro beco Foi várias, pirocada Atrevida no caô Ela quer mexer com a bunda Ela tá doida no baile Piranha, atura ou suta Vai, pode com a buceta No peru que te machuca Vai, pode com a buceta No peru que te machuca Mas topa tudo É sem frescura Passa a língua na cabeça Empina o cu que eu empurro tudo Passa, 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 passa Passa a língua na cabeça Empina o cu que eu empurro tudo Tava procura de sexo Pra ela eu dei uma aula Levei ela pro beco Foi várias, pirocada Tava procura de sexo Pra ela eu dei uma aula Levei ela pro beco Foi várias, pirocada Vem moleque, esse é o pique Putaria pra gostosa Suga, suga, suga Quer piru que você gosta Suga, suga, suga Quer piru que você gosta Suga, suga, suga Quer piru que você gosta Canal Funk Pra mim você é o mais pica danado Márido Márido